É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal Superman ficou fraco, o pinguim jogou cripto Nita, Lé, Luto e Coringa, roubou o laço da mulher maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou cripto Nita, Lé, Luto e Coringa, roubou o laço E aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge mulher maravilha Superman, foge mulher maravilha Ô com superman, foge mulher maravilha Foge, foge mulher maravilha Foge mulher, foge, foge mulher maravilha Ô com superman, foge mulher maravilha Ô com superman, foge, foge Foge, 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 foge Sim, foge Mas você é minha maravilha E eu sou seu superman No swing aqui do leva Eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha E eu sou seu superman No swing aqui do leva E aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge mulher maravilha Coge, foge superman Ficou fraco, o Piu e jogou Coringa Lex, Luto e Coringa Roubou o laço da Mulher Maravilha Superman O Piu e jogou Coringa Lex, Luto e Coringa Roubou o laço, e aí? Ligado é do X, é toda dominada Sim, Mulher Maravilha É com o Superman Mulher Maravilha É com o Superman Mulher Maravilha É com o Superman Mulher Maravilha Eu disse pode, pode, pode Mulher Maravilha É com o Superman Hoje, Negona É com o Superman Eu te pego Aguente aí, Mulher Maravilha É, pode, é servir Super Amigo É Blackstack É o Parangolé É a Orgânia do Senhor É o Fantasmão É o Edson Somos todos Super Amigos É o Fantasmão Somos todos Sentem O Ligado é justiça É toda dominada Agora é sua prima saída É o Fábio A Orgânia do Senhor É o Padre É o Super Amigo É o Padre 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 Corre ensinando e te pega Abre-se aí mulher maravilha, estamos atrás dele Tá gostoso Swing do leva